Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui, né, que não é um vídeo, é uma aula, tá? Pra você aí, respondendo uma pergunta que um aluno do curso online me fez. Ele perguntou, mestre, existe tabica mais larga? Eu falei pra ele que eu não conheço, eu só conheço essa tabica aqui que é a tradicional, tá? É a tabica que a gente encontra aí no mercado aí. Eu falei pra ele, eu não conheço. E perguntei pra ele, por quê? Aí ele falou que um cliente que ele tava fazendo a obra na casa dele, ele queria fazer uma tabica, queria colocar o forro com tabica, mas queria uma tabica mais larga, ele queria uma tabica com 4, 5 centímetros. E eu falei pra ele, cara, eu não conheço tabica com 4, 5 centímetros. A tabica que eu conheço, ela afasta o que ele queria, o cliente dele queria. Que essa distância aqui, ficasse 4, 5 centímetros. E não 2 centímetros, porque ela só afasta aqui 2 centímetros. Então, eu falei pra ele, cara, eu não conheço. Porém, você pode fazer uma tabica falsa. E eu quero ensinar você aqui a fazer uma tabica falsa. Mas antes de eu te ensinar a fazer a tabica falsa, faz um favor pra mim, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deu like, dê um like no canal. Se você ainda não fez um comentário, deixa um comentário no canal. Tudo isso que eu tô te pedindo é de graça, você não paga nada. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu falei pra ele, cara, dá pra fazer uma tabica falsa. Aí ele falou, ó, como assim? E eu expliquei a ele, pessoal, a tabica nada mais é do que um forro invertido. Concorda? Uma sanca invertida. A sanca invertida, você faz ela com 15 centímetros da parede, com 20, ou até mais, se você quiser. Porém, você também pode fazer ela com menos. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, rapidamente, junto com o Alexandre e com o Gabriel? A gente vai fazer aqui uma sanca invertida, com 5 centímetros, e você vai ver que ela vai dar a impressão final de que fosse uma tabica. Tá bom? Vamos lá? Vamos juntos? Pessoal, vocês estão vendo essas paredes aqui montadas? Por quê? A gente terminamos um curso ontem, né? E eu estou aproveitando a estrutura que já está montada, justamente pra gravar esse vídeo aqui pra você, tá bom? A gente vai aproveitar aqui a estrutura aqui do forro, tá? E a gente está descendo aqui do forro 15 centímetros. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou marcar aqui na parede agora, junto com o Alexandre, eu vou marcar aqui, bater linha aqui, descendo do forro mais ou menos uns... Vamos supor, uns 11 centímetros, tá? Aí você depois decide a distância que você quer descer. Eu vou descer aqui uns 11 centímetros, tá bom? Vamos lá, Alexandre? Tá? Marquei aqui os 11. Vamos colocar o nível ali, Alexandre? Espera aí, espera aí. Deixa eu marcar logo aqui, né? Tá bom. Vamos bater, hein? Pessoal, já batemos a linha ali pra poder botar a cantoneira. Agora, eu vou colocar esses reguladores ali, próximo... Agora, eu vou colocar esses reguladores uns 6 centímetros de distância ali da parede, tá? Porque eles vão me ajudar a prender ali a... A minha faixa de descida ali, tá bom? Agora, pessoal, a gente já prendemos aqui. Vamos colocar a cantoneira. Traz essa cantoneira aí, Alexandre. Pessoal, colocamos as cantoneiras ali no lugar, tá? E agora, a gente vai colocar esse pedaço aqui, ele tem 5 centímetros. E a gente já tava com a cantoneira presa aqui, tá? Eu vou levar ele já com a cantoneira presa lá no local, tá bom? Assim, ó. Pessoal, agora a gente vai colocar essa faixa aqui, ó. Vamos lá, Alexandre. Vai lá na beirada, louco. Se quiser, pode usar a escada. Pessoal, já fizemos aqui essa parte, ó. Agora é só descer a faixa aqui, tá? Pra gente poder, é... Fazer, terminar aqui a nossa falsa tabica, tá? Mas a caixinha já tá pronta aí. Agora a gente vai colocar aquele perfil ali, tá? Pra isso, a gente vai subir com essa placa aqui já presa, tá? A placa já presa no perfil. Sobre um pouquinho do chão nela aí, Alexandre. E esse lado aqui é o lado que tá mais torto, Alexandre. Esse lado aqui é o que tá mais certo. Aí nós vamos prendê-la aqui pra depois prender lá no negócio. Pessoal, por que que nós estamos prendendo ela aqui primeiro, tá? Porque lá ela vai ficar muito próximo da parede. Então vai impedir que a gente consiga prender lá com a parafugadeira. Pessoal, agora a gente vai entrar com esse perfil aqui, ó. Tá? Colocou aí? Agora, já encaixamos aqui o perfil. Agora é só prender aqui, ó. Nas cantadoras. Aí vamos terminar de prender aqui pra gente poder colocar a parte da placa de baixo, tá bom? Colocamos esse, né? Já tá preso aqui no lugar. Agora a gente vai colocar esse aqui, ó. Pessoal, ó a espátula correta, tá? Pra poder dar massa aqui depois, tá? Uma espatulazinha aqui de 4 centímetros. Mas vamos, bora lá. Já prendemos aqui, ó. Tá vendo, ó. Tudo em volta preso. Tá? Agora a gente vai colocar só um pedaço aqui de placa pra você poder ter uma noção, né? De como vai ficar no final, tá bom? Então bora lá, Alexandre. Vamos prender uma placa aqui. Galera, pra você que não conhece, esse daqui é o Zip Hip, tá? Como é que isso aqui funciona? A gente coloca aqui a trena, né? E vem com essa parte aqui e encaixa aqui, ó. A gente tá fazendo um vídeo ali e vai precisar cortar uma faixinha ali. Então tu coloca a lâmina aqui, ó. Segura aqui assim e você corta. Tá legal? Bora lá, pra você poder ver. 55, não foi? Aí já cortamos a faixa. Sem precisar fazer marcação dos 55 centímetros e sem precisar usar régua. Pessoal, cortamos sem precisar fazer marcação e sem precisar usar régua. Tu já corta direto. Tu já corta direto. Eu poderia cortar a faixa aqui, ó. De 20 centímetros. De 30 centímetros. Tá entendendo? Por exemplo, eu quero duas faixas com 20. Eu venho e marco aqui, ó. 20, corta a primeira faixa. Na segunda faixa, eu já marco 40 e corto com 40. Tá legal? Fica a dica aí, zip-hip. É essa aí. Pessoal, valeu, moto. Pessoal, agora aqui a gente vai praquear ela no local, tá? Eu tenho a opção de deixar passando aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ir um pouquinho pra cá, Alexandre. Deixar aqui passando um pouquinho é o suficiente pra eu poder botar uma fita LED aqui, escondida aqui. Tá? Ou eu posso colocar ela alinhada com a beirada. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar um lado alinhado e vamos deixar esse pedacinho aqui sem. Vamos colocar esse lado aqui, Alexandre? Com. Passando um centímetro. Mais ou menos. Vê aí, mais ou menos. Tem um centímetro, mais ou menos? Vai. Espera aí. Pessoal, nós deixamos aqui passando um centímetro e aqui nós deixamos até passando mais de um centímetro aqui, tá? Nesse ponto aqui. A gente vai jogar agora aqui uma fita de LED e vamos mostrar pra vocês se você deixar passando como é que fica, tá? E vamos mostrar também pra você depois da gente cortando e deixando sem um passar nada. Deixar só mesmo a distância aqui que era a intenção lá do aluno, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Vai lá na outra escada lá, Alexandre. Vai vindo. Puxa. 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 E aí Pessoal, tá vendo aí? Dá pra ficar uma coisa bem legal Bem bacana, tá? E uma coisa bem legal, pessoal Tu já pensou? A pessoa não tem como descer muito do teto Você consegue fazer uma decoração dessa Mesmo sem descer muito do teto Não é isso, Alexandre? Vai ficar bem legal Então agora a gente vai tirar a iluminação E vamos cortar pra mostrar pra você Como é que ficaria sem ter iluminação Tá bom? Pessoal, tá aqui, ó Finalizado, tá? Fizemos aqui a sanca agora sem iluminação Tu pode ver aí, ó Fica parecendo uma tabica Uma tabica com um pouco mais do que 5 centímetros Tá vendo, pessoal? Fica parecendo uma tabica Tá ok? E você consegue fazer uma tabica um pouquinho mais distante Com 5 centímetros Tá legal? Fica a dica aí pra você Que às vezes não tem muito pé direito E quer fazer uma sanca invertida Dá pra fazer assim uma sanca invertida E até colocar iluminação como vocês viram Mesmo tendo pouco espaço do teto Tá legal? Fica essa dica aí pra você Que como eu É louco por drywall Boa noite aí, pessoal Meu nome é Mário Sou de Pederneiras E... Tá aqui... Tô aqui na minha obra aqui Que eu acabei de fazer E eu vou mostrar pra vocês um pouco O que eu aprendi Com o La Roque Aqui, ó Fizemos essa sanca Pra vocês dar uma olhada Fizemos esse 3D Fizemos essa flutuante aí, ó Com leve Acabamentinho de moldura Vou virar a câmera aqui pra vocês Tá dando uma olhada aí, ó Coutineiro Aí é pra vocês verem aí Vocês que Querem também fazer o curso E também como eu É louco por drywall É... Só tenho a agradecer aí A Dalberto La Roque Por todos os ensinamentos aí Beleza?